No fim, os estados terão que vender território soberano para sobreviver. Vão conceder imunidade fiscal e regalias para os seus investidores. Já os infernos fiscais vão empobrecer ao máximo sua população para manter as benesses dos burocratas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por IHMSMT, revisado por Coreia Conká e será narrado por mim, Djalma Guedes. Recentemente, o Congresso Brasileiro aprovou a reforma tributária que visa centralizar o poder fiscal no antro chamado Brasília. Várias aberrações estavam inclusas no pacote da reforma que passaram despercebidas pela sociedade civil tais como o Imposto do Pecado, que visa aplicar uma tributação mais pesada em produtos que o governo considere nocivo, o Imposto Verde, que tem como base a agenda globalista 2030 para punir qualquer produto que não seja amigável ao meio ambiente. E um IVA, que pode chegar a 27% se tornando o mais caro do mundo. Não contentes em trucidar o povo brasileiro com esses tributos, o governo federal vem com uma sanha crescente em aumentar os impostos o máximo possível, acabando com as poucas coisas boas que ainda existem no país. Com a apresentação do pacote de corte de gastos, que de corte não há nada, o Brasil fica próximo de se tornar um inferno fiscal. Uma das propostas mais canalhas é a tributação de dividendos a partir de 50 mil reais por mês. Com a desculpa de taxar o rico para dar ao pobre, o governo irá acabar com a não tributação de dividendos. Além disso, propostas de taxação de lucros não realizados e imposto progressivo sobre ganhos sondam os noticiários ganhando força em Brasília. Como tudo que é ruim ainda pode piorar, no dia 29 de novembro, o Banco Central abriu uma consulta pública na qual uma das sugestões dos burocratas visa proibir a autocustódia das stablecoins como USDT, DPIX, EUROX, entre outras. Essa medida não só dificulta a evasão fiscal, como também dá poder de controle ao Estado. Mas por que isso importa tanto? Hoje, o USDT é uma das formas de pagamento utilizadas na 25 de março para os comerciantes não terem que lidar com a mão pesada do Estado sob seu trabalho. Como o próprio nome sugere, as stablecoins têm paridade de 1 para 1 com moedas fiduciárias. Então, a transação entre elas se torna mais fácil e dificulta a identificação estatal de quem e quanto está circulando. A presença do dólar Tether não se restringe somente a 25 de março em São Paulo. Já é possível encontrar diversos comércios Brasil afora que aceitam pagamento com esses tokens. Com essa prática se espalhando, o governo perde alguns milhões em arrecadação vendo-se sangrar por ver o cidadão comum aprendendo novos métodos para evitar a tributação descontrolada. Muitos desses tokens são a porta de entrada para várias pessoas que nunca ouviram falar sobre o mundo das criptomoedas. Por causa delas, leigos chegam no Bitcoin e conseguem entender o valor da moedinha laranja de Satoshi Nakamoto. Com a proibição da autocustódia de algumas moedas, quanto tempo levará até o Estado proibir a custódia de bitcoins e criptos em geral? Se isso não for suficiente, o governo iniciará no final de 2025 a implementação da sua CBDC, moeda digital do seu banco central, para finalmente chegar ao controle fiscal absoluto. O DREX facilitará o bloqueio de contas, pagamento de multas direto na fonte, restrição geográfica de gastos para utilizar o saldo em determinada área, em posição de que forma poderá gastar seu dinheiro e outras loucuras burocráticas. Para piorar, a implementação do DREX pressupõe o fim do dinheiro físico, uma das poucas formas de privacidade e liberdade monetária para o cidadão comum. Com a digitalização total do sistema financeiro brasileiro, o governo será detentor de um poder descomunal para obliterar qualquer tipo de opositor. É claro, tudo isso será feito em nome da democracia. Afinal, esse é só o último prego no caixão para tornar todo brasileiro em um escravo governamental. O Brasil, na contramão de tudo que dá certo no mundo, está entrando no rumo dos países conhecidos como infernos fiscais para investidores e trabalhadores. Além da alta carga tributária, as proibições sobre seu próprio dinheiro tendem a afastar qualquer tipo de inovação e empreendimento para o avanço de qualquer setor da economia. Assim como muitos países na África e na Europa, a nossa nação já presenciou uma perda significativa de contribuintes, aumentando a pobreza e a arrecadação do Estado. Uma situação insustentável. E não muito distante do Brasil, vemos o exemplo contrário acontecer e como é benéfico, não apenas para o cidadão, mas para o governo. Na Argentina, atualmente, com seu presidente libertário, o país vem afrouxando as regras fiscais e captando investimento estrangeiro pela sua vontade de simplificar as regras tributárias. Além disso, Milley é um dos presidentes mais pró-bitcoin da atualidade. O atual presidente da Argentina já disse que não vê nenhum problema em utilizar o bitcoin para pagamentos em todo o território argentino, além de ter reduzido a imposição de utilizar o peso no país, além de aumentar o incentivo da dolarização dos nossos irmãos. Não obstante, Milley declarou diversas vezes ser a favor da competição de moedas para o povo decidir qual seria a melhor forma para ser adotada como forma de pagamento, tirando a restrição de uso da moeda. Qual o resultado disso? A bolsa argentina foi uma das que mais se valorizou durante todo o ano de 2024, atraindo diversos empresários com a esperança de criarem um novo país baseado no livre mercado. Dessa forma, em vários lugares do mundo, vemos surgir novos paraísos fiscais. Diferente do que entendemos como paraíso fiscal, o que seria um local para fugir e alocar o seu dinheiro, esses novos locais de liberdade são totalmente amigáveis ao dinheiro e ao empreendedorismo, criando vantagens para viver e empreender por lá. Observamos também o retorno dos Estados Unidos para o eixo de um país realmente amigável para quem trabalha e gera riqueza. Trump falou sobre a importância dos indivíduos possuírem seus bitcoins e seu plano de criar uma reserva estratégica com essa moeda. Também é possível ver o futuro presidente falando em cortar gastos e a criação do DOGE, ou DOGE, Departamento de Eficiência Governamental, que será comandado por Elon Musk, com a intenção de acabar com todos os setores ineficientes do governo. Para os brasileiros, resta apenas torcer pelo fim desse desgoverno e para o próximo ser voltado para a liberdade financeira, pois só assim poderemos sair deste buraco que o perda total e seus amigos nos colocaram. Com os exemplos mundo afora, o Brasil pode se tornar um desses novos paraísos fiscais e prosperar. Entretanto, sempre recomendamos a todos que votem com seus pés e saiam desse manicômio a céu aberto caso possam. A frase O Brasil voltou dita pela esquerda após a vitória de Lula realmente faz sentido. O país voltou para as velhas teorias e práticas que já se demonstraram ser ineficientes em qualquer lugar do mundo. Com isso, voltamos a ser o eterno país do futuro por sempre viver no passado. As projeções para os próximos anos não são nada animadoras. Analistas da XP já projetam o dólar chegando em 7 reais em um período de um ano e meio. Os leilões de títulos do governo despencaram e a busca por uma saída fiscal aumenta a cada dia que passa. De fato, eles vão fazer o Brasil ficar anos atrás de seus vizinhos e das potências mundiais. Mas, atualmente, com a possibilidade de uma continuação deste governo, só restam os desavisados que não tiraram o Brasil do seu dinheiro e os mais pobres para sustentar essa pesada e ineficiente máquina burocrática. Com isso, podemos dizer com clareza que, de fato, Paulo Guedes estava certo quando falou isso aqui em seis meses vai virar a Argentina e em quatro, uma Venezuela. Pois é. Só nos resta sentar e chorar. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima e salve-se quem puder. E aí E aí E aí